E aí pessoal, beleza? Aqui é o Speed, estou trazendo esse vídeo aí para trazer uma explicação do como andar e passar pelo gelo, só que essa explicação não vem em uma hora muito boa, eu fiquei sabendo que uns pessoais aí que se diz, meus amigos, se diz, ah Speed, a gente gosta de você, diz, ah Speed, eu acredito no seu jogo e tudo mais, está falando que eu uso macro, você vê como tem gente falsa nesse mundo, até no mundo dos games, então eu estou trazendo esse vídeo no controle para provar que é possível fazer isso no controle também, bem, fica esperto aí Breno, porque o que acontece, vou fazer aqui para vocês verem, no controle, não sei se está pegando o controle direito aí, se está pegando o jogo direito, vou fazer de novo, no controle, meu sobrinho que está lá, estou até perto da câmera, para minha voz ficar bem evidente que eu estou aqui no controle, e meu sobrinho está lá no teclado, você quer aparecer, não quer aparecer aí não? Está lá no teclado, né? Então, é isso aí, eu fiz aqui a primeira vez, né? Agora o dedo já cansou, é uma técnica difícil de acertar, eu acertei e errei de novo, acertei de novo. Ela é uma técnica que consiste em você fazer, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bem rápido, solta a defesa e aperta de novo umas duas vezes ou três, 1, 2, 3, aí. Você anda defendendo, é o walk block, eu nomeei essa técnica. Eu nunca vi ninguém usar essa técnica no mundo todo, eu confesso que poucas coisas eu descobri nessa vida, e uma das coisas mais legais que eu descobri foi essa técnica, que na verdade está mais para bug, acertei de novo, só que sem querer aperter a defesa, você fala, nossa Speed, você está fazendo fácil, você já fez umas três, quatro vezes. Meu amigo, eu jogo isso aqui desde 2009, eu demorei todo esse tempo para aprender a fazer desse jeito e ainda imperfeito. Eu fiz aqui andando, tem esse método andando, e tem um método abaixado que eu acho um pouco mais fácil para mim, que é, por exemplo, você segura, lembrando que eu estou no controle, então não venha me dizer que só dá no teclado, que o Speed usa a macro e a choração de sempre. Por exemplo, eu estou no controle e estou abaixando, e repara que em alguns momentos, olha o braço do cabal como é que fica meio levantado, quando ele está abaixado, ele fica com o braço assim, mesmo segurando a defesa, isso significa que tem um frame nesse meio tempo, em que você tem que soltar a defesa e apertar de novo bem rápido, sempre segurando para frente, e assim ele vai andar segurando a defesa. Vou tentar fazer de novo de primeira. Lembrando que eu uso duas defesas, né? Eu uso duas defesas aqui para facilitar para mim, porque não é fácil. E se vocês repararem, eu mal tiro o dedo do botão, eu só dou uma tremidinha, em pé eu tenho mais dificuldade e cansa bem mais. E lembrando, isso que está no controle, tá? Vamos parar de choração, que acho que estamos em 2017, já está na hora de aceitar que dói menos. Abaixado. E a questão de treino, muita gente vai tentar e não vai conseguir, porque isso daqui tem que ser muito rápido mesmo. Se você reparar, meu dedo, eu fico tremendo com a mão, eu não fico apertando assim, eu fico tremendo, eu dou uma tremidinha. Quando eu fizer, Breno, você pega e me dá um golpe qualquer que não seja o soco fraco, você não vai me agarrar, provavelmente. Agora o dedo já cansou, isso cansa muito, deixa eu dar uma relaxada. Isso aqui cansa demais. Olha lá, vai acontecer isso, até a hora que vocês vão fazer e não vai acertar mesmo, até porque meu dedo está, nossa. Vou tentar fazer o abaixado. Olha lá, ele defendeu. Espera um tempo, deixa eu te empurrar bastante e do nada você me dá um soco. Até abaixado eu estou tendo dificuldade agora, porque eu cansei. Ele vai me dar um golpe em qualquer momento, a qualquer momento. Aí, está defendendo. Entendeu? Então, trazer essa técnica para vocês e fazer a galera parar um pouquinho de choração. Pô, é feio, cara. Em pleno 2017, ficar falando que eu uso macro. Isso daí já está ficando feio já. É mal perdedor, na verdade. Quem fala sabe. Eu não vou ficar citando nomes. E é pessoas que convivem comigo e se diziam que, nossa, Speed, eu acredito no seu jogo e não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. Foi no controle. Esse tutorial de como andar pelo gelo, basicamente, né? Fiz aqui offline, tipo, no emulador, mas isso funcionando em qualquer videogame. Eu já fui no encontro da MKO e fiz no Nintendo 64, ao vivo, para todo mundo ver, né? E quem estava lá se lembra muito bem. Eu acho que o HD estava do meu lado. O Flávio Vegeta estava do meu lado. O Shark, eu acho que estava lá, do meu lado também. E quem estava, viu ao vivo, no controle, no videogame. E aqui, provando que dá para se fazer também. Tem esses dois métodos que eu falei. Né? Que é o em pé. Tem hora que vocês vão fazer, cara. Vocês vão ficar horas e não vai sair uma vez. Principalmente quando vocês pegarem o jeito, entre aspas, né? Ah, aí, ó. Eu acertei. Quando ele começa a andar, você tem que manter a defesa segurada. Se ele começa a andar e você... Aperta o E. Se ele começa a andar e você solta a defesa... Pode fazer. Ah, não deu tempo. Começa a andar e você solta a defesa... E aperta de novo. Aí ele... Aí ele... Como é que se diz? Ali eu tinha soltado a defesa. Aí ele... Ele não conta, né? Porque se você segurou a defesa, acho que nem se está andando. Se segurou a defesa, ele para. Por isso que acontece. Olha, é uma técnica que eu não vou falar que eu aperfeiçoei. Eu uso ela, né? Numa partida quando eu estou bem quente. Quando eu estou bem quente. E... É basicamente isso. Né? Tipo, é muito difícil de utilizar ela no meio da partida. Né? Não é fácil. Então... A questão de treino mesmo, né? Igual fazer bola rápida no controle é a questão de treino. Eu mesmo não tenho muito treino. Então não sai muito bom. Basicamente isso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Que fique bem claro que dá para se fazer tanto no teclado quanto no controle. Eu não sei como é que vai ficar o vídeo. Se eu vou ficar com a mão na frente toda hora. Né? A gente só vai saber depois. Mas acho que foi bem claro que dá para se fazer essa técnica tanto no teclado quanto no controle. Né? E também como se faz. Né? Vou deixar ela como um tutorial. Vai. Vamos ver a reação do pessoal. Valeu. Até mais. E aí